Vamos falar sobre o Sergipão 2024. Ontem, quarta-feira, o preparador físico William Hauptmann supervisionou um treino de força na academia para o elenco do Itabaiana. Durante a tarde, o técnico Ailton Silva comandou um treino técnico e tático. A equipe retorna às atividades na tarde. É de hoje, quinta-feira. O tricolor da Serra volta a campo contra o Olímpico. O Olímpico de Itabaiania no próximo domingo, às 15h30, no estádio Roberto Silva. Olha, já o Lagarto se reapresentou na última segunda-feira, após a estreia com vitória sobre o América de Propriar fora de casa pelo campeonato sergipano. O elenco segue a preparação para o jogo contra o Falcon, que acontece no próximo sábado, às 16h, no Barretão, pela segunda rodada. E é o jogo aqui da TV Atalaia, a TV oficial do campeonato sergipano. Olha, daqui a pouquinho no Sergipe, no ar, com Aline Aragão e Lucas Moura. Você vai acompanhar a matéria completa do treino do Lagarto, enfim, as informações atualizadas do campeonato sergipano, o Sergipão, que começou em todo vapor. 7h23min e quem também está intensificando os treinos são os jogadores do Falco. O time não foi bem na estreia, perdeu para o Dorense aqui na cidade de Aracaju e espera dar a volta por cima na próxima rodada. O Carcará jogará contra o Lagarto, jogo que será no estádio Paulo Barreto, na cidade de Lagarto, às 14h da tarde, como eu já disse, o jogo que terá transmissão ao vivo pela TV Atalaia. Já os jogadores do Carmópolis também estão suando a camisa. O time da Terra do Petróleo começou estadual com o pé direito, com a vitória por 2x0 sobre o atual campeão Itabaiana na Arena Batistão. A equipe volta a campo também no sábado. Carmópolis recebe o Atlético Gloriense no estádio Fernando França, às 3h30 da tarde. Jogando em casa com o apoio da sua torcida, o time espera conquistar a segunda vitória. E tudo sobre o campeonato sergipano no Sergipe no ar.